Micros e notebooks semi-novos revisados com garantia na Garantia Informática. Esse é um Pentium 133 MHz Toshiba com 32 MB de memória HD de 1.3 GB com CD Ruifax. Três parcelas de R$ 495, é uma ideia maravilhosa até pra você presentear a mamãe, não é? Pensou em computador? Consulte porque eles também tem algumas configurações pra você na Clemente Álvaro e 566 na Lapa. Telefone 36410236 e 36413819. Um computador semi-novo revisado com garantia num preço pequenininho, não é o que você tá procurando? Então vem pra Garantia Informática.